Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso! Hoje vou fazer sopa de peixe económica. Para fazer esta sopa vou usar os seguintes ingredientes. Uma pescada ou marmota com 800g 60 ml de azeite 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 1 folha de louro 1 cubo de calo de peixe 1 pimenta vermelho cortada em cubinhos 400g de tomate pelado cortado em cubinhos 200g de massa cotovelos Sal Coentros picados Tempera o peixe com sal. Numa panela com 2 litros de água a ferver, coloque o cubo de calo de peixe e o peixe. Deixe cozer durante 10 minutos. Depois do peixe cozido, retire-o para um prato e deixe arrefecer. Reserve o caldo. Numa panela, leve ao lume o azeite, a cebola, a cebola, a folha de louro, os alhos e o pimento. Mexa e deixe refogar. Quando começar a alourar, junte o tomate pelado. Mexa e deixe refogar tudo. Ao refogado, adicione a água de cozer o peixe e deixe ferver durante 5 minutos. Passados os 5 minutos, retire a folha de louro e passe tudo com a varinha mágica. À sopa, junte a massa, mexa e deixe cozer durante 10 minutos. Entretanto, limpe o peixe de peles e de espinhas e desfio. Depois da massa cozida, adicione o peixe e os coentros. Seja necessário, acrescente um pouco mais de água. Quando a sopa começar a ferver, apague o lume e sirva. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti